Você vai conhecer agora uma menina que aos 12 anos de idade já é considerada um gênio da arte. O primeiro desenho dela ela fez quando tinha 4 anos. Agora, uma pintura dela pode valer sabe quanto? 200 mil reais. A paisagem é inspiradora. Este colorido é comum nos fins de tarde em Idaho, no extremo norte dos Estados Unidos. Uma região repleta de rios, lagos, montanhas e muita neve. A cidade de Pous Faux tem apenas 18 mil habitantes. E é nesta cidade gelada que mora uma garota muito especial. Por isso a gente veio até aqui. Ela começou a desenhar com 4 anos de idade. Hoje é pintora e também poetisa. Para muitos ela é um gênio. Quem nos recebe é a própria Kiane, muito bem humorada. A Kiane parece uma adolescente como qualquer outra. Olá! Um breve passeio pela casa mostra que ela é muito diferente. Aos 12 anos fala russo, lituano e domina até a linguagem dos sinais. Que as pessoas podem adorar mais. Ela também é uma poetisa de sucesso. Já publicou dois livros. E tem se destacado nas aulas de piano. Mas o que transformou a Kiane em celebridade mundial é o talento dela para a pintura. Todos esses quadros foram pintados por ela. A garota já é reconhecida como prodígio por importantes instituições de arte nos Estados Unidos e na Europa. Tudo o que sabe a Kiane aprendeu sozinha. Como explicar tantas habilidades numa pessoa tão jovem? De onde vem a inspiração para a arte de a Kiane? Para a família dela, isso é um mistério. Mas para a jovem artista, a resposta é bem simples. A Kiane atribui tantos talentos a Deus. Diz que se inspira em sonhos, visões e principalmente na fé. Essas visões que eu tive, agora foi a primeira visão que eu tive. Ela nos mostra o primeiro desenho, feito aos quatro anos de idade. Os traços são impressionantes. É um anjo, explica a Kiane. Uma noite ele me visitou e me levou para conhecer um mundo cheio de cores. Falou sobre o meu dom e disse que eu deveria aprender a usá-lo. Desde que teve essa visão, a pequena Kiane não parou mais de pintar, nem de escrever. Os retratos surpreendem pelo realismo e pelas cores. Este se chama Os Olhos Plantados. Quando eu pinto estes rostos, eu não me sinto mais sozinha, diz a menina. Quando eu pinto, eu me sinto muito melhor. A Kiane ainda brinca dizendo, não fui eu que achei estes olhos. Eles que me acharam enquanto eu pintava esta tela. Hoje, uma pintura original de Kiane chega a valer 100 mil dólares, mais de 200 mil reais. O sucesso dessa pequena artista americana rompeu fronteiras e chegou a outros países. O site da Garota Prodigio na internet recebe em média 150 milhões de visitas por ano. Nele é possível conhecer um pouco mais do trabalho dela e ainda ter acesso a uma concorrida agenda de eventos. A Kiane tem uma rotina bem diferente da rotina das crianças que a gente conhece. Ela acorda todos os dias às 4 horas da manhã e vem para esse ateliê para pintar. E fica aqui 5, 6 horas por dia. Pergunto se não é muito cedo para começar a pintar. Ela diz que não. Esse é o melhor horário. Todos aqui em casa estão dormindo. Fica bem mais silencioso e fácil para trabalhar. O pai de Kiane é americano e ex-chefe de cozinha. A mãe, uma dona de casa, nasceu na Lituânia. A Kiane já tem 3 irmãos. A mãe está grávida novamente. E lembra que a filha era uma criança comum. Até fazer as primeiras pinturas. As imagens gravadas pela família mostram a Kiane aos 8 anos. Durante um ano, o pai registrou os momentos de criação da filha. A obra recebeu o nome de O Príncipe da Paz. A Kiane conta que passou um ano à procura do modelo para a imagem de Jesus Cristo. Uma noite, lembra a menina, me tranquei no quarto e pedi a Deus para me mostrar como era Jesus. Na manhã seguinte, este homem bateu na porta da minha casa. Era um carpinteiro. E diz que seria o modelo para o meu quadro. Boa parte de tudo que a Kiane ganha é doada para instituições de caridade. Pergunto como ela se descreve. Sou uma pessoa normal como todas as outras. Acho que eu tenho uma grande missão nessa vida. A minha missão é levar esperança e fé para as pessoas através da minha arte.